No bairro 6 de agosto, na capital acreana, a tensão pairava no ar, uma área conhecida por suas atividades ilícitas, onde o perigo espreita a cada esquina. Enquanto realizava patrulhamento de rotina, a guarnição avistou dois suspeitos em atitude suspeita, movendo-se furtivamente pelas sombras do bairro. Decidiram então proceder com uma abordagem. O silêncio foi quebrado pelo som das ordens policiais e os suspeitos foram prontamente revistados. Durante a verificação, uma descoberta alarmante. Um dos abordados, um jovem de apenas 17 anos, já tinha passagens pela polícia. Baixar as mãos, volte para trás e vire de frente. Vocês estão vindo de onde? Eu tenho que deixar ele, porque eu tenho que ir na de casa. É, mora onde? No final da roda, eu desvio. Passagem pela polícia? Não, não. É o seu nome? Está aqui em Redense na área. Como? O senhor tem passagem pela polícia? Sim, senhor. Pelo quê? Foi de uma morta. Urto, roubo, receptação, o quê? Era, ela estava em frente da casa, em dia que nós estávamos fazendo a mudança. É? É. Onde foi isso? Ali nessa rua aí, ó. Nessa outra aqui, ó. Nós estávamos fazendo a mudança, a morta era roubar tarnax. Foi de 17, senhor. Não me lembro. Mas e aí, foi pousada aí, né? Fui não, senhor. Fui lá, só respondi mesmo, porque a morta estava em frente da casa. Não estava com nós. A realidade cruel da vida nas ruas, onde a juventude é tragicamente desviada para o crime, tornou-se ainda mais evidente. A guarnição, ciente da responsabilidade que carrega, agiu com a firmeza e a prudência necessárias para garantir a segurança de todos os envolvidos. No segundo distrito da cidade, o clima de vigilância constante toma conta das ruas. A guarnição, sob o comando do sargento Riviano, realizava patrulhamento quando avistou uma motocicleta com a placa levantada. O condutor, agindo de maneira suspeita, chamou a atenção dos policiais. Sem hesitação, a decisão foi tomada, proceder com a abordagem. Mão na cabeça aí, ó. As duas mãos na cabeça. Tira o capacete aí, pega o documento. Qual é o teu propósito com essa placa dobrada aí? Isso aí é uma infração de trânsito? Pois é. A partir do momento que está pilotando ela, tudo é? A de sandália, vai dizer que não sabe como a de sandália é uma infração. Pois é, falando no celular, enquanto está dirigindo, tudo é infração. Em situações assim, a prudência é fundamental. A guarnição se aproximou da moto e iniciou a verificação detalhada. Se o hospital tático da IARC em HD, não? Procega, tático. Ok, por gentileza. Faz uma consulta de indivíduo aí, por favor. Mesmo que nada de ilícito fosse encontrado, a ação serviria como um alerta importante, orientando o condutor sobre a necessidade de seguir as regras de trânsito e segurança. A abordagem não é apenas uma medida punitiva, mas também uma oportunidade educativa. Um lembrete para todos de que a lei existe para proteger e garantir a ordem. Ok, tático. O cidadão aí nasceu em 22 do 6,98. E o branco, ele nada consta aí no banco de mandato. Esqueceu que está a disparar. Ok, copiado, FKS. Ok. Vai ficar tudo legal, só desdobra a tua placa, tá? Deixa como ela vem de fábrica aí. Tira tua sandália. Tira tua sandália também, tá? Não dobra mais isso aí não, viu? Agora tu dá ciência. Não tinha ciência disso aí, mas agora tu tem. Não é com essa placa dobrada. Na próxima, tua mão vai ser conduzida, tá? Nas ruas agitadas da cidade, a guarnição comandada pelo sargento Avelino estava em alerta máximo. Durante o patrulhamento, uma moto suspeita chamou a atenção ao acelerar de forma abrupta ao avistar a viatura nas proximidades. Este comportamento levantou suspeitas imediatas, levando a guarnição a iniciar um acompanhamento cauteloso. Após alguns metros de perseguição, os policiais conseguiram interceptar os condutores. Durante a abordagem, ficou evidente que um dos ocupantes da moto estava extremamente nervoso. O senhor coloca a mão na cabeça, o senhor está ouvindo? Pode baixar a mão, hein? Aproximando aqui. Boa tarde. Boa tarde. Bom? A motocicleta é sua? É minha. O senhor está com o documento dela aí? Estou. Me dê aí, por gentileza. O senhor mora por aqui? Moro de onde eu saí, na última casa. O senhor tem documento aí? É seu parente? Eu sou o padrasto dele. Padrasto dele? É. O senhor já teve alguma passagem pela polícia? Não, senhor. O senhor faz o quê? O senhor trabalha com o quê? Eu sou açougueiro. Açougueiro? É. Tu está cumprindo pena? Como é que tu está? Eu terminei de pagar a pena. É? Me dá um documento aí. Tu tem documento aí? Eu não. Não? Eu não. Tu está assinando alguma coisa assim? Eu tenho que assinar. Tem que assinar? Uhum. Mas tu não está como evadido não, tá, cara? Eu tenho que assinar. Como é que é teu nome completo? Tudo. Como? Não, fala assim para eu ouvir. Ciospe, RP301. RP301. Vamos fazer a consulta aí de um cidadão, por gentileza? Quer apê? Tá, aí eu vou perguntar lá pelo teu nome e o nome da tua mãe, tá? Tem que bater lá os dois. O nome da tua mãe. Genitura? Acho que é do seu. Não, precisa falar corretamente, cara. Porque caso... Se não bater o teu nome lá, eu vou ter que conduzir para a delegacia para poder verificar. Este indivíduo, já conhecido pelas autoridades, por ter passagem pela polícia e estar cumprindo uma ordem judicial, demonstrava dificuldade em responder as perguntas do sargento Avelino. O ponto culminante da abordagem foi quando, pasmem, ele não sabia, ou fingia não saber, o nome da própria mãe. A tua identidade mesmo, porque tu está sem o documento. Tu pode me falar qualquer nome aqui que não... O nome está certo. Entendeu? Eu preciso do teu nome completo e do nome da tua mãe. Que é para que a pesquisa seja feita corretamente. Deu um pouquinho? Não é o nome da mãe todo, não. É, sei que é... É. A genitura é tua data de nascimento? É, dia 1 de fevereiro, 2003. Data de nascimento, 1 de 2 de 2003. Tem que idade? 16. 17, não tem nada. Ele tem uma situação de prestação de serviço à comodidade, outra passagem por força, para andar de prisão na Cheirão, que é velho. Ok, positivo, TKS. Pode seguir lá. Alguma atitude que é rotineira, que é comum, às vezes, em alguns autores, que é, óbvio, estar uma viatura da Polícia Militar, demonstra alguma atitude brusca, né? De se evadir, acelerar, no caso aqui, em questão, uma motocicleta, acelerar um pouco mais a motocicleta, fazer o retorno, enfim, algo que chame a atenção que ele esteja querendo se distanciar da nossa viatura. Então, isso caracteriza um afundado suspeito para que a gente dê prosseguimento a uma abordagem. Tenente, eu tô fazendo aquela casinha ali, ó, tá vendo aquela casinha branca? Em uma ocorrência inusitada, a viatura comandada pelo Tenente Clayton foi parada por um policial civil, que solicitou ajuda para averiguar uma situação que estava acontecendo em sua casa em construção. O policial civil relatou que vizinhos estavam cometendo invasões e desordens em sua residência, alegando ainda que esses indivíduos eram membros de uma facção criminosa. Diante da gravidade da denúncia, a guarnição prontamente se dirigiu ao local para averiguar os fatos. Aí é uma menineira do... que me bagunça lá, tô tendo a perder a cabeça com esses meninos, bagunçando, jogando pedra lá, quebrando, esses dias entraram lá, roubaram o lampo da minha, levaram o ciscador, quebraram o tomate, destruíram e tudo. E eu nunca falei com o cara, porque eu não sei nem quem é, que é tanta gente naquela casa. Aí agora de tarde eu vim chegando lá, o carinha chegando na moto, fui falar com ele. Eu digo, rapaz, vem cá, vamos entrar aqui, pro senhor ver o que os seus meninos estão fazendo aqui. Ah, você tem prova que é eles, não sei o que, não sei o que. Aí começou a se alterar, e lá veio a mulher, e lá veio um bichão grandão desse, também um morenão e outro lourinho. Aí o lourinho disse assim, olha, eu sou do comando vermelho, sou do comando vermelho. E o outro disse, olha, se você não tiver prova, eu vou detonar. Então, eu chamei a perícia, eu tô indo agora lá. Se o senhor pudesse ir lá, fazer um favor pra mim, pra poder pegar a ficha dele, tudinho direitinho, vem cá, cidadão, comeu o seu nome, pega o nome, que eu não tenho nem o nome dele completo, pega o nome dele, quantas pessoas moram na sua casa, comeu o nome dos seus filhos. Pra fazer isso pra mim, já era uma grande serventia. Foi ontem? Foi ontem? Foi ainda agora, tarde, foi ainda agora. O senhor registrou agora, né? Foi, registrei ainda agora. A perícia tá lá, né? Aí a perícia tá ali, tá até me esperando lá, eu tava até com medo de ir lá, aquele meu amém. Vamos entrar lá agora, vamos entrar lá, fazer um patrulhamento e pegar o... E pega tudinho, os dados dele, tudinho, como é o seu nome, o nome da sua mulher, filho, quantos filhos você tem aqui, eu até perguntei pra mulher, quantos filhos tem aí? Ela disse que é cinco filhos, mas é cheio de moleque de todo tamanho, assim, de oito anos até quatorze, quinze anos de noite, eles ficam lá, a rodinha lá fumando no meu portão, não sei se é cigarro, mas eu não sei dizer o que é, eu sei que eles ficam fumando. Aí, eles agora encarnaram comigo, que agora entrava dentro do meu, eu só entrava dentro daquele outro meu terreno ali, murado que é meu, aí até ali eu já tinha brigado tanto com o menino, mas tinha parado, mas agora que eles entraram na minha, aquela branquinha lá, agora entrando dentro do muro, pra ir bagunçando, e a casa deles é onde? Essa daqui? A casa deles é lá no final. Entrada daquele muro lá, é ali. Isso não gerou uma ocorrência no 190 não, né? Não, não gerou aí não, tá, mas eu tô aí, vai lá com o pessoal da perícia lá, tá? Dá uma entrada lá, tá? Minha branca, tá bom? Se eu fazer isso, eu fico muito agradecido, tá bom? Dá uma entrada lá, ok. Valeu, Dino. Estamos na rua, estamos patrulhando, estamos atendendo a ocorrência, o cidadão veio pedir o nosso apoio, trata-se aí de uma situação entre vizinhos, né? Ele disse que os filhos de um vizinho estão lhe importunando, a gente vai, vai chegar no local aqui pra ver do que se trata. Ele não gerou nenhuma ocorrência, vamos ver se as partes estão no local pra tentar resolver da melhor forma. Perícia da Polícia Civil também já está no local, vamos ver se houve algum dano ao patrimônio particular. lá. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Ó, deixa eu falar, eu falo, eu não tenho pedido não. Ó, aqui ninguém tem sossego, eu não sei o nome do comandante que veio aqui, a casa do meu filho aqui ó, veio aqui, foi quarto marginal, veio, deixa eu falar, pega aí, veio quatro caras, mascarado, tipo como ele tá aí, entrou, roubou a televisão dela, o celular, na outra casa da vizinha ali foi roubado, lá na carretera de lá, o rapaz vinha do trabalho, foi assaltado, e tudo é aqui na entrada aqui, aí as crianças brincam aqui, o homem não gosta que as crianças ficam brincando aqui, esse aí não gosta. Olha os meninos do menino aí ó, como é que esses meninos são marginal? Quais são os meninos? É isso, é daí tudinho, tudinho. É tudo, é grande, tem todo tamanho aí. Fica jogando pedra? É, jogando pedra, bagunçando, olha quebrado as teias que quebra ali, vamos lá, vou mostrar lá as teias que tem quebrado ali em casa, vamos lá que ele joga pedra lá em cima. Tá com três meses que eles vieram morar aqui alugado, é assim, fazendo um inferno aqui. Aqui era tranquilo, só tinha aqueles moradores ali ó, tudo tranquilo, tudo tranquilo aqui, mas eles vieram pra cá, fizeram um inferno na minha vida, agora tô até ameaçando, eu quero comando vermelho, eu quero comando vermelho que vai me detonar, olha aqui ó, pra não dizer que não é menino que subiu, o dia que ele botaram aqui pra subir, arrebentaram ela, tá a janela arrebentada de novo. Colaram um muro, eu vim antes de ontem, essa janela tava boazinha, aí quando eu vim antes de ontem tava assim arregaçado, aí eu amarrei com isso por dentro, já vieram de novo, abri de novo, porque hoje nem entrei aqui ó, aqui a tábua, os pés deles vêm dizer que não é menino, e só tem anda menino aqui, só eles. Olha aí ó, eu acabei de fazer a luz unida desse estanal, eu vim aqui só de mal, só de mal arregaçado aqui ó, tomada, aqui em cima eu vou olhar aqui, que lá de cima eu tiver a tela, eu vou ver pra vender, pra que eles quebraram a manteiga bem ali. Pessoal, é o seguinte, o morador aqui da casa aqui, tá alegando que tá sendo importunado, ele não especificou bem quem é, mas aí a gente fala, dá um recado pra todos, ou seja, se tá tendo um problema a gente tem que resolver, tá? Se tão entrando na casa dele, pra furtar os objetos dele, se tão jogando pedra, isso aí não pode acontecer, né? Tá ok? Então o que que a gente pretende aqui? É apaziguar aqui, entrar num acordo, de que nem ele mexa com vocês e nem vocês importunem ele. Só que ele ameaçou a gente hoje, ele falou que ia vir aqui e resolver hoje tudo aqui, só que ele não falou que ia trazer polícia, eu digo isso, traga a polícia, ele disse, não, comigo não resolve com polícia não. Eu digo, não traga polícia, porque polícia a gente vai botar tudo no leixo, e vamos saber quem é que tá roubando, né? Uma metinha de **** e tudo aqui, ó. Ok, ele tem um registro na delegacia, né? Se vocês se sentirem ameaçados também, vocês podem fazer isso. Quem foi que alegou aqui que é de organização criminosa? Só que ele disse que nós somos de facção, Meu senhor, pelo amor de Deus. Ele chegou gritando... Eu frequento nessa igreja... O senhor tá ficando doido. Eu nem lembro que o mano vai fazer agora os meus cílios. Sabe por que meus cílios se vestem do jeito que eles se vestem, que eles são de facção? Então a gente pode fazer um acordo aqui? Pode. Apesar de não terem encontrado flagrante durante a vistoria, os policiais tentaram chegar a um acordo para resolver a situação. A presença da guarnição no local serviu como uma medida de dissuasão, com o intuito de garantir a ordem e a segurança da residência do policial civil. Então nós conversamos lá com as partes lá, as pessoas que estavam aí na rua, né? Não conseguimos identificar se foram essas pessoas que vieram aqui na sua residência. A perícia está sendo feita. Nós conversamos com eles, disseram que da parte deles não tem ninguém, que é ligado à organização criminosa. Falou, agora falou. Falaram. Então o que a gente pode fazer é acompanhar isso daí, qualquer coisa, ligar no 190 que a gente está aqui na rua. Eu agradeço muito. Principalmente... A sua atenção. Principalmente aqui nesse ramal aqui, a gente está muito presente agora devido a esses roubos aí, tá? Eu gostei muito, ó. Valeu muito isso, temente. Eu gostei muito do seu apoio, viu? Da sua equipe aí, nota 10. É, indagamos as partes, ou seja, as pessoas que estavam na rua, né? Ouvimos aqui o senhor aqui que disse que a casa foi invadida, violada e teve seus pertences furtados. Mas, infelizmente, não temos um flagrante para conduzir, né? Então, nós só orientamos as pessoas que estavam na rua, né? A não importunar o vizinho para que tenhamos aí a paz social aqui na rua. E a polícia está presente aqui, é tanto que nós fomos abordados pelo cidadão que nos trouxe até a sua residência. E aqui, a gente conseguiu entrar no acordo, né? Conseguiu se fazer presente aqui nessa região. Como é costumeiro, furtos e roubos de motos em todo o Brasil, no Acre não é diferente. Por isso, existe uma grande quantidade de abordagens em motos, principalmente quando há dois homens. Em uma dessas situações, a guarnição do Sargento Ferraz conseguiu identificar algo suspeito em uma atitude de fundada suspeita. Cidadão, desligue a moto, desça com a mão na cabeça para uma abordagem, ok? Por gentileza, mão na cabeça. Mão na cabeça, de costas para viatura, um lado do outro para ajudar, vai lá. Abre mais a perna para ajudar a abordagem, ok? Abre mais um pouquinho, abre mais um pouquinho. Atenção, abaixa a mão, por gentileza. Boa tarde, pode ir para cá. Documento da moto, sua habilitação, por gentileza. A moto é no seu nome mesmo, né? No meu. São irmãos? Primos. É? O senhor tem passado pela polícia? Eu sei, Gabriel. Não. O senhor foi preso de uma vez? Comandante, com a violência doméstica na rua México. Pessoal, a polícia militar agradece, tá? Seguindo o procedimento padrão, a guarnição realizou a abordagem para verificação. Embora, como de costume, nada ilícito tenha sido encontrado, a educação e o profissionalismo do militar foram indiscutíveis, garantindo que a abordagem fosse conduzida de maneira respeitosa e dentro dos parâmetros legais. Boa noite, volte. Ei. Abordagem, mão na cabeça, um do lado do outro. Desliga o celular. Na última abordagem deste vídeo, nos deparamos com uma situação bastante incomum. Um vendedor de consórcio estava oferecendo vendas de cotas em um ambiente ermo, para uma maioria de menores, muitos deles com passagem pela polícia. A situação levantou suspeitas, pois não sabíamos se o objetivo real era a venda de cotas ou se havia algo a mais envolvido. A guarnição realizou as consultas de praxe e, sem encontrar motivos para deter os presentes, orientou todos a retornarem para suas casas. A ação demonstrou a preocupação constante das autoridades em monitorar e prevenir atividades ilícitas, mesmo quando a situação não é clara à primeira vista. Pode baixar a mão, coloque as mãos para trás aí. Vire de frente. Tem passagem pela polícia? Não, senhor. Moro aqui na 6 mesmo? Moro. Quantos anos? 16. Senhor, como é seu nome? Tem passagem pela polícia? Não, senhor. Qual a idade? Tem passagem pela polícia? Tinha quando eu era menor. Pelo que? Pelo que? Incitação. Só isso? É. Tem mais alguma coisa? Na B.O., quando eu era menor. É, era assalto também. É, que o meu parceiro morreu. Tá com quantos anos agora? Eu? 19. Seu nome completo? Mora aqui mesmo? Tá vendendo? Isso. Estava com o pessoal com o meu namorado e ele mora no Bosque. Feito até pelo Vasque, né? Tô vendo isso aqui, eu apresentei o plano de consórcio, né? Aqui a gente trabalha com o consórcio e a gente tem que vender, né? Eu sou meio fecho amanhã e tô precisando de duas quatro pra bater minha meta e aí... Sabe o que? Tranquilo. Tranquilo. Conhece o pessoal aí, já? Não, não. Não conheço nem. É a minha primeira vez que eu tô vindo aqui mesmo. Eu vim aqui, já tava na Carvalho. Pode chegar ali. Tranquilo, então. Uma coisa aí não, né? Estão liberados aí, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, senhor. Boa noite. Agradecemos a todos os inscritos e a todos que assistiram. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo. Caso queira enviar seu vídeo para nós, o link de envio está na descrição deste vídeo. Quem puder colaborar com o nosso canal pode se tornar membro ou enviar qualquer doação via Pix, conforme a descrição do vídeo. Muito obrigado. Tchau.